Olá pessoal, sou o Dr. Caio, vou mostrar o local do filtro de pólen, do filtro de cabine, do filtro de ar-condicionado do Celta da GM. Bom pessoal, a GM colocou ele aqui, você vai ter que retirar os braços do inventador, vai ter que retirar essas peças plásticas soltando esses parafusos, vai ter que retirar esse plástico aqui e o filtro está ali embaixo, tá bom? Super fácil, sem muita crise. Um pouquinho de paciência, você tira aí esse filtro, troca ele, só vai fazer bem para a sua saúde e o seu ar-condicionado vai gelar muito melhor, tá bom pessoal? É mais uma de Dr. Carro, está no esquema da correia dentada desse carro, entra no site, para o manual dele e do proprietário também, entra lá no site e baixa o manual na hora, tá bom? Abração!